Caruaru é exemplo da aliança bem-sucedida entre o PSB, liderado pelo governador Paulo Câmara, e o PDT, comandado pelo prefeito José Queiroz. Hoje, Caruaru é reconhecida como uma das 100 melhores cidades do país para se viver. Como vice-prefeito, participo da construção de um governo bem avaliado e que promove a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Vamos manter o que já conquistamos e avançar ainda mais. Legenda Adriana Zanotto